Agora no YouTube, lives na íntegra, na íntegra, sem cortes, sem bloqueios, sempre com uma live diferente, com o melhor da Dance Music, 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 dos anos noventa a dois mil, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, comente, ative o sininho de notificações, para quando estivermos ao vivo, você não perder nenhuma live. Programa Let's Dance, no YouTube, apresentação e mixagens, DJ Wagner Mix, apoio, locutor publicitário, Alisson Teixeira, precisou de uma voz para seu anúncio, ligue vinte e quatro, nove 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 sete um, cinco dois meia sete, Rádio Top 90, no futuro, voltando ao passado.